Quem era o melhor amigo da Elis Regina nessa época aí? Que era colado? Quem era muito amigo dela era o Miele, né? Miele era muito amigo da Elis, mas depois eles se mudam, ela e o César se mudam pra São Paulo, eu acho que eles perdem um pouco o contato. Ela era muito amiga do Milton, né? Milton Nascimento. Milton Nascimento, tanto que o Milton é padrinho da Maria Rita. E esses são, eu acho que, os grandes amigos. Meu pai foi muito amigo dela, né? Mas também, meu pai, quando eles se mudam pra São Paulo, eles perdem um pouco de contato, porque a gente sempre morou no Rio. Mas já, da vida pessoal dela, já não sei quem eram os grandes amigos dela, não. Mas sei que ela tinha muitos inimigos. Animigos? Mas inimigos, peraí que eu vou dar uma lista aqui. Quem que eram os inimigos de Elis? Ah, porque a Elis tinha uma personalidade muito forte, né? Ela era brava, ela era brava. É, né? Ela era muito competitiva também, né? Insegura, até certo ponto, né? Em algum lugar ali da personalidade dela. Ela tinha uma insegurança, né? Como é que pode, né? Aquela cantora, aquela artista incrível. E muito nova. Isso que eu tava falando, ela ficou famosa também, muito nova. Ela alçou o estrelato muito nova, vindo de um lugar muito humilde. Então, eu acho que também uma maneira dela se defender era ela atacar. Sim. Né? Bem compreensível. Bem compreensível. Tanto que você vai ver já no final da curta vida dela, né? Ela já era uma mulher mais madura, já lidava melhor, né? Com algumas pessoas, né? Muito amiga da Rita Lee, né? Ficaram muito amigas também. Já no final da vida da Elis, elas ficaram muito amigas. Clara Nunes, ela era muito amiga da Clara Nunes também. Mas e as inimigos? Ah, ela tinha uma treta com a Nara Leão. Ah, com a Nara Leão. Ela tinha uma treta com a Nara, né? Porque a Nara, a Nara... Um que a Nara era ex-namorada do Ronaldo Bôscoli. Ah. Tinha isso também. Eu li isso em algum lugar agora há pouco tempo, engraçada. Então, e ela foi o primeiro marido dela. Então... Quem, quem? A Nara Leão. A Nara Leão foi namorada do Bôscoli mesmo. O Bôscoli era apegador, né? O Bôscoli passou o rodo, né? Passou o rodo, é. Mas não é só o Bôscoli, não. Não é só o Bôscoli. Não é só o Bôscoli. Não é só o Bôscoli. Não é só o Bôscoli.